Música Cachoeira do Sul com tempo instável hoje, previsão para pancadas de chuva agora à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Amanhã, terça-feira, a instabilidade aumenta, mínima de 21 e máxima de 25 graus. Para quarta-feira, a meteorologia indica tempo encoberto e chuvoso. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Áreas de instabilidade na região central, norte e metropolitana. À noite, a chuva chega à fronteira oeste. Na metade sul, não chove. As temperaturas seguem em elevação. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 31 graus. Em Uruguaiana, também 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26. Em Santa Maria, na região central, 31. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. A CIDADE NO BRASIL